Não sei pra onde ir, sinto um vazio por dentro Me escondo pra fugir, desse sentimento Guardei meus segredos, repite meus erros Mas ainda estou aqui, perdido no tempo Me sinto tão só, tão só Sem você aqui, não sei pra onde ir Sinto um vazio por dentro Me escondo pra fugir, desse sentimento Guardei meus segredos, repite meus erros Mas ainda estou aqui, perdido no tempo Me sinto tão só, tão só Sem você aqui Me escondo pra fugir, desse sentimento Sem você aqui Me escondo pra fugir, desse sentimento